Parece a mesma flor, só um pouco do coração Doce canção, a flor que inspirou a canção Bela flor, pouco de estímulo, a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco de estímulo, a flor que cresceu no rio Que trouxe a linda flor, girando por aí Sonhando com amor, sem dor, amor de flor Beirando a flor que é, no sonho, a flor que vem Se tu realmente for, que encanta, colora e faz bem Bela flor, pouco de estímulo, a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco de estímulo, a flor que cresceu no rio Bela flor, se tu canta essa canção Todo o meu medo se vai por vão Pra longe, longe que eu não quero ir Mas deixe o seu resto em cor e flor pra poder te seguir Bela flor, pouco de estímulo, a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco de estímulo, a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco de estímulo, a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco de estímulo, a flor que cresceu no rio